Alô galera, é um prazer estar aqui com vocês mostrando os sucessos do meu quarto CD Incluindo seis músicas inéditas E a partir de agora, Marcelo Luiz, o gênio dos teclados, volume 4 Amigo, foi o seu amor que hoje telefonou, confessando me amar Eu perguntei o porquê, não quis me responder e eu fiquei a pensar Se ela não serve pra você, também não serve pra mim Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim Eu preferia um castigo a fazer contigo tal ingratidão Eu sei que você faria o mesmo que um dia em tal situação Se ela não serve pra você, também não serve pra mim Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim Hoje ela ficou sabendo que uma amizade não se quebra assim Ela é quem saiu perdendo, perdeu seu amor que perdeu tudo enfim, enfim Não vale a pena pensar que por ela chorar, só restando sofrer Veja se você me esquece, ela não merece nem eu nem você Se ela não serve pra você, também não serve pra mim Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim Hoje ela ficou sabendo que uma amizade não se quebra assim Ela é quem saiu perdendo, perdeu seu amor que perdeu tudo enfim, enfim Não vale a pena pensar que por ela chorar, só restando sofrer Veja se você me esquece, ela não merece nem eu nem você Se ela não serve pra você, também não serve pra mim Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim Não gosta de mim Não gosta de mim Olha aqui amor, eu estou voltando É tão bom chegar, eu estou chegando Quero te dizer que me arrependi Quero te contar o quanto sofri Mas valeu a pena esse meu desterro Longe eu descobri, descobri meu erro Descobri que a vida começa aqui Dentro do meu lar eu quase perdi Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam Eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam E eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Olha aqui amor, eu estou voltando É tão bom chegar, eu estou chegando Quero te dizer que me arrependi Quero te contar o quanto sofri Mas valeu a pena esse meu desterro Longe eu descobri, descobri meu erro Descobri que a vida começa aqui Dentro do meu lar eu quase perdi Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam Eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Olha aqui amor, eu estou voltando Olha aqui amor, eu estou voltando É tão bom chegar, eu estou chegando Olha aqui amor, eu estou voltando Olha aqui amor, eu estou voltando Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas meu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em teu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero Sofrendo, entrega os poucos Mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda a força que tem a paixão Que vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero Sofrendo, eu já fiz tudo o que podia ser feito E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda a força que tem a paixão Que vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda a força que tem a paixão Que vai tomar seu coração Não alimente preconceito, não A vida é feita pra se amar Quando bater com o amor no peito, então Basta você se entregar Mostre um sorriso Enxuga esse pranto Vem depressa, vem vamos dançar Nesse baile, a luz do luar Mexe o corpo, vem perto de mim Só seremos felizes assim Não vou deixar você sozinha, não Foi bom a gente se encontrar Sou um remédio pra sua solidão Um anjo bom pra te salvar Mostre um sorriso Enxuga esse pranto Vem depressa, vem vamos dançar Nesse baile, a luz do luar Mexe o corpo, vem perto de mim Só seremos felizes assim Não vou deixar você sozinha, não Foi bom a gente se encontrar Foi bom a gente se encontrar Sou um remédio pra sua solidão Um anjo bom pra te salvar Um anjo bom pra te salvar Mostre um sorriso Enxuga esse pranto Vem depressa, vem vamos dançar Nesse baile, a luz do luar Mexe o corpo, vem perto de mim Só seremos felizes assim Marçalo Luiz, volume 4 Não julguei que um dia eu fosse mudar O meu modo de agir e pensar Mas agora que tudo entre nós terminou Descobri que eu amo você É preciso que a vida nos venha ensinar Que o amor se descobre assim Você foi ou fiquei nesse mundo tão só Não sei o que vai ser de mim Você não sabe o que está perdendo Não sou mais aquele Eu mudei de vida Você não sabe o que está perdendo Meu caminho é outro Eu só quero ser feliz Eu pensei que você já não crê mais em mim Eu não nego os motivos que dei Eu jamais fui sincero, eu vivia mentir Só agora eu sei que errei Todo mundo falava, eu não quis entender Que você só vivia pra mim Você foi ou fiquei nesse mundo tão só Você foi ou fiquei nesse mundo tão só Não sei o que vai ser de mim Você não sabe o que está perdendo Não sou mais aquele Eu mudei de vida Você não sabe o que está perdendo Meu caminho é outro Meu caminho é outro Eu só quero ser feliz Você não sabe o que está perdendo Não sou mais aquele Não sou mais aquele Eu mudei de vida Você não sabe o que está perdendo Meu caminho é outro Meu caminho é outro Eu só quero ser feliz Marcelo Luiz Marcelo Luiz trazendo mais recordações Me pega, me aperta, me amassa Me mostra teu céu Põe na minha boca teus lábios de mel Eu sou o dono do teu coração Me pega, me aperta, me amassa Me abraça, te solta, mulher Me lambe, me morte Faz o que quiser Eu sou o dono do teu coração Me pega, me leva pra cama Me mata de amor Me faz com ternura sentir teu calor Me faz ficar louco de tanta paixão Porque sou teu dono Porque sou teu dono e te faço de coisa qualquer Eu sou teu homem, és minha mulher Eu sou o dono do teu coração Me pega, me aperta, me amassa Me mostra teu céu Põe na minha boca teus lábios de mel Eu sou o dono do teu coração Eu sou o dono do teu coração Me pega, me aperta, me amassa Te solta, mulher Me lambe, me morte Faz o que quiser Eu sou o dono do teu coração Me pega, me leva pra cama Me mata de amor Me mata de amor Me faz com ternura sentir teu calor Me faz ficar louco de tanta paixão Porque sou teu dono e te faço de coisa qualquer Eu sou teu homem, és minha mulher Eu sou o dono do teu coração Eu sou o dono do teu coração Eu sou o dono do teu coração O dono do teu coração E essa vai especialmente a todos os casais apaixonados Há momentos na vida que a gente não sabe entender Tudo que eu fiz para não te querer E hoje eu venho dizer que te amo Eu passei tanto tempo, meu bem, magoando você Fazendo loucuras para não te querer E hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tenho receio de não me aceitar E até vergonha de tudo que fiz Compreenda, procure entender tudo aquilo passou Faça de conta que nem existiu E hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer E hoje eu venho dizer que te amo E hoje eu venho dizer que te amo E hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tenho receio de não me aceitar E até vergonha de tudo que fiz Compreenda Compreenda, procure entender tudo aquilo passou Faça de conta que nem existiu E hoje eu venho dizer que te amo E hoje eu venho dizer que te amo Dizer que te amo E hoje eu venho dizer que te amo Maçalo Luz, volume 4 É só sucesso! Já que você é safadinha E não pode ser só minha Eu não sei o que fazer com você Eu vou mandar fazer seu clone Uma mulher pra cada homem Que você deseja ter Já que você é safadinha E não pode ser só minha Eu não sei o que fazer com você Eu vou mandar fazer seu clone Uma mulher pra cada homem Que você deseja ter Eu vou mandar uma pro Zé Uma pro João, outra pro André E uma pro Ferreirinha Se quiser é só falar Que eu vou mandar clonar Mas a original é minha Eu vou clonar você E todo mundo vai saber Que te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Meu amor pra ninguém Eu vou clonar você E todo mundo vai saber Que eu te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Meu amor pra ninguém Já que você é safadinha E não pode ser só minha Eu não sei o que fazer com você Eu vou mandar fazer seu clone Uma mulher pra cada homem Que você deseja ter Eu vou clonar uma pro Zé Uma pro João, outra pro André E uma pro Ferreirinha Se quiser é só falar Que eu vou mandar clonar Mas a original é minha Eu vou clonar você E todo mundo vai saber Que te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Meu amor pra ninguém Eu vou clonar você E todo mundo vai saber Que te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Meu amor pra ninguém Eu vou clonar você E todo mundo vai saber Que te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Meu amor pra ninguém Eu vou clonar você E todo mundo vai saber Que te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Meu amor pra ninguém Pra mexer com todos os corações. Agora recordo, tudo em silêncio, Faltou coragem, nem pude falar, Mas eu te amo, não sei porquê, Foi com o encontro da areia com o mar. Silvia Letícia, vamos amar, O dia é tão lindo, pra namorar. Silvia Letícia, vamos amar, O dia é tão lindo, pra namorar. Faltam palavras, pra lhe dizer, Mas o que eu sinto é grande demais, Me dê a mão, Vamos juntinhos, Não pense em nada, nem olhe pra trás. Silvia Letícia, vamos amar, O dia é tão lindo, pra namorar. Silvia Letícia, vamos amar, O dia é tão lindo, pra namorar. O que que toda vez que eu falo com você, Você parece que não quer prestar nem atenção, Porque você, meu bem, não aprendeu ainda a ver, E em meus olhos tem amor e muita emoção, Muita emoção. Então eu choro, Essa solidão, Vou ser perto dos meus olhos, E tão longe do meu coração. Então eu choro, Esta solidão, Vou ser perto dos meus olhos, E tão longe do meu coração. Eu hei de conseguir o seu amor, Eu hei de conseguir o seu amor, Por toda a vida, Só que o caminho eu não sei, Minha querida, Eu tenho que fingir, Ter amizade pra te ver, Embora as vezes sinto, Que você vai perceber, Você vai perceber. Então eu choro, Esta solidão, Vou ser perto dos meus olhos, E tão longe do meu coração. Então eu choro, Esta solidão, Vou ser perto dos meus olhos, E tão longe do meu coração. E tão longe do meu coração. E tão longe do meu coração. Eu pensei que o nosso amor, Ia existir em nós, Pra sempre. O que foi que eu te fiz, Pra você fazer assim, Comigo. Não me deixa assim, Não me deixa assim, Voltar pra mim, Estou aqui, Sem te esquecer, Pra te esperar. O que sinto por você, É amor, Vai ser amor, Pra sempre. Se você lembrar de mim, Pode vir que estou aqui, Sozinho. Não me deixa assim, Não me deixa assim, Não me deixa assim, Sem você. Não me deixa assim, Não me deixa assim, Voltar pra mim, Estou aqui, Sem te esquecer, Pra te esperar. O que sinto por você, É amor, Vai ser amor, Pra sempre. Se você lembrar de mim, Pode vir que estou aqui, Sozinho. Não me deixa assim, Não me deixa assim, Não me deixa assim, Sem você. Sem você. Quando você, Quando você, Me deixou, Meu bem, Quase partiu, O meu coração, Também, Pois você, Não quis ligar, Pra mim, Se esqueceu, De tudo que, Passou, Levou o nosso amor, Para o fim, Para o fim, Jamais pensei, Em ser tão infeliz, Você comigo, Não passou, De uma atriz, Ensinou, Um falso amor, E você não quis, Você partiu, Sem ter uma razão, Foi procurar, Amor em outro coração, Mas, Amor igual ao meu, Não tem, Amor assim, Só eu e mais, Ninguém, Portanto, Amor não vá, Pense em mim também, Você partiu, Sem ter uma razão, Foi procurar, Foi procurar, Amor em outro coração, Mas, Amor igual ao meu, Não tem, Amor assim, Só eu e mais, Ninguém, Portanto, Amor não vá, Pense em mim também, Mas, Amor igual ao meu, Não tem, Amor assim, Só eu e mais, Ninguém, Portanto, Amor não vá, Pense em mim também, Amor igual ao meu, Amor igual ao meu, Glorioso estado do Piauí, Aquele abraço! Na minha vida tudo está mudado, Depois do dia em que eu amei você, Tentei criar pra mim um novo mundo, E todas as tristezas esquecer, Não sei porque os outros não entendem, E acham tão errado o nosso amor, Será porque ainda sou tão jovem, Não tenho direito de amar? Eu quero apenas carinho, O sol brilhando pra mim, Não quero viver mais sozinho, Porque tudo está contra mim, Eu quero apenas carinho, O sol brilhando pra mim, Não quero viver mais sozinho, Porque tudo está contra mim, Hoje eu ainda não sou nada, Não tenho muito pra lhe oferecer, Mas de uma coisa eu tenho certeza, Sei que algum dia vou vencer, Dizem que vivendo é que se aprende, Pois junto de você vou aprender, E vou mostrar assim ao mundo inteiro, O quanto vale ter um grande amor, Eu quero apenas carinho, O sol brilhando pra mim, Não quero viver mais sozinho, Porque tudo está contra mim, Eu quero apenas carinho, O sol brilhando pra mim, Não quero viver mais sozinho, Porque tudo está contra mim, Marçal Luz, volume 4, Escuta meu amor, O que me disse uma estrela, Falou-me que ao vê-la, Cessaria minha dor, Por que você seria uma fada, Como um anjo a me ajudar, Uma fada encantada, Que viveria pra me amar, Pra me amar, E de repente eu acordei, Que sonho bom que eu passei, Eu passei junto a ti, Amor eu já vou indo, É tarde eu vou partindo, Eu já amei demais, Não quero olhar pra trás, Pra ver o meu coração, Que aos poucos se perdeu, E aqui foi esta canção, Por um amor que não morreu, Não morreu, E de repente eu acordei, Que sonho bom que eu passei, Eu passei junto a ti, Amor eu já vou indo, É tarde eu vou partindo, Eu já amei demais, Não quero olhar pra trás, Pra ver... Eu já amei demais, 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 A Índia fui em férias passear, torna a realidade um sonho meu. Jamais eu poderia imaginar, e explicar o que me aconteceu. O pido me flechou sem eu sentir, perdidamente eu me apaixonei. Agora não consigo mais dormir, pensando nesse amor que lá deixei. Se nada mudar no ano que vem, ainda vou voltar pra ver meu bem. A Índia fui em férias passear, torna a realidade um sonho meu. Jamais eu poderia imaginar, e explicar o que me aconteceu. O pido me flechou sem eu sentir, perdidamente eu me apaixonei. Agora não consigo mais dormir, pensando nesse amor que lá deixei. Se nada mudar no ano que vem, ainda vou voltar pra ver meu bem. Se nada mudar no ano que vem, ainda vou voltar pra ver meu bem. Se nada mudar no ano que vem, ainda vou voltar pra ver meu bem. Amiga, acorda, faz amor comigo. Hoje sou seu melhor amigo, na cama onde você quiser. Lambuza, meu corpo invade a minha vida, deixa vir na minha partida. Eu sei, nossa emoção é passageira, previ para a semana inteira, o tempo da gente se amarra. Amiga, levante, levante a minha cama, não sei se a gente se ama, mas me avise se quiser volta. Amiga, a minha casa é toda sua, quando você estiver na rua, sem ter lugar pra ficar. Eu sei, você sofreu na sua vida, mas vejo uma luz colorida, lá dentro desse teu olhar. Amiga, acorda, faz amor comigo. Amiga, acorda, faz amor comigo, ou sou seu melhor amigo, na cama onde você quiser. Lambuza, meu corpo invade a minha vida, deixa vir na minha partida, e acelera o meu prazer. Eu sei, nossa emoção é passageira, previ para a semana inteira, o tempo da gente se amarra. Amiga, levante, levante a minha cama, não sei se a gente se ama, mas me avise se quiser voltar. Amiga, a minha casa é toda sua, quando você estiver na rua, sem ter lugar pra ficar. Eu sei, você sofreu na sua vida, mas vejo uma luz colorida, lá dentro desse teu olhar. Um alô também especial a toda a galera de norte a sul do país, que tá conhecendo agora o brega pop de Marcelo Luiz. Segura! Sabem esses dias em que horas dizem nada? Que você nem troca o pijama, prefere estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim, é um tédio contando os meus programas esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz, leio um jornal que é de ontem, mas pra mim não tu faz. Há dias sem problemas, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz, leio um jornal que é de ontem, mas pra mim não tu faz. Há dias sem problemas, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Tédio, eu tenho um programa. Tédio, esse é meu drama, o que corrói é um tédio. Um dia eu perco o céu e me atiro desse prédio. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido com radinho de pilhar. Para te sintonizar sozinha numa ilha. Sono em feira ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sono em feira ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido no radinho Vou te empilhar pra te sintonizar Sozinha numa ilha Sono em feira ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sono em feira ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sono em feira ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Parará, 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 parará Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida, eu tô curando as feridas Às vezes eu me sinto com uma mola encolhida Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que nessa história, ninguém sabe o fim Você não leva pra casa e só faz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher E a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar, e conhece a dor Consideramos justa, toda forma de amor Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que nessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa e só faz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher E a gente vive juntos, a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa toda forma de amor Parará, parará, parará Parada, 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 parada... Eu queria me encontrar com ela Pra poder do meu amor falar Tantas coisas te dizer baixinho Nem que seja pelo celular Seu calor, sua doce ternura Seu francês perfume pelo ar Nosso amor já não tem mais censura Hoje só com ela quero amar Venha, venha me ter mais de perto Hoje o meu quarto é deserto Tenho champanhe pra nós Venha, vamos unir nossos corpos Fazer tudo sem remonsos Quero em teus braços ficar Não importa o seu negro passado Vamos fazer nosso carnaval Não se vive amor só de tristeza Tudo vale a pena e não faz mal Um programa assim apaixonado Traz mais energia pra viver Sou um homem hoje apaixonado Quero ficar perto de você Venha, venha me ter mais de perto Venha, venha me ter mais de perto Hoje o meu quarto é deserto Tenho champanhe pra nós Venha, venha me ter mais de perto Fazer tudo sem remonsos Quero em teus braços ficar Venha, venha me ter mais de perto Hoje o meu quarto é deserto Traz mais energia pra viver Sou um homem hoje apaixonado Traz mais energia pra viver Sou um homem hoje apaixonado Sou um homem hoje apaixonado Sou um homem hoje apaixonado Traz mais energia pra viver Sou um homem hoje apaixonado Hoje o meu quarto é deserto, tem um champanhe pra nós Venha, vamos unir nossos corpos, fazer tudo sem remorsos Quero em teus braços ficar Abraço especial a toda a galera nordestina que se encontra residindo em São Paulo Minha paixão Não consigo viver assim Tão distante De quem tanto amo Que é você Minha paixão Tanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim Amo, amo, amo como te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, amo, amo como te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, amo, amo como te amo Minha paixão Tanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim Amo, amo, amo como te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, amo, amo como te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Hoje eu tenho certeza foi tudo mentira Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim Sua carinha de santa por pouco não enganou Alguém que viveu de mentiras que tanto lhe amou Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ver mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Compre uma passagem só de ida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Hoje eu quero você bem distante daqui Te dou vinte horas de braço pra você sumir Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão E nem responder tuas cartas pedindo perdão Vai, vai, você pra mim já é passado Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Compre uma passagem só de ida Não quero adeus nem despedida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Compre uma passagem só de ida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Sinto que é grande a tristeza Em tenso inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego bastante pesada Já não existe esperança O amor que morreu A solidão e a amargura Desprezo e mais nada Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Meu coração vai sofrendo Minha alma morcura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz Sinto a cruz que é caraco Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança O amor que morreu A solidão e a amargura Desprezo e mais nada Vou lamentando Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Nem que possa chover Nem que possa chover o ano inteiro Para mim pode o mundo desabar Se falta carnaval em fevereiro Ou se a crise quiser me sufocar Mesmo assim sou feliz Vivo a cantar Quando vejo uma mulher me rondar Pra fazer bem feliz Meu coração Mesmo assim sou feliz Vivo a cantar Quando vejo uma mulher me rondar Pra fazer bem feliz Meu coração O amor só consegue Consegue me ensinar Que os problemas não vão me redimir E as mulheres que querem me amar São as mesmas que podem me engolir Sendo amado Sendo amado O pingente do prazer As mulheres se não podem prender Mas me ensinam pra vida prosseguir Sendo amado Nem que possa chover o ano inteiro Para mim Para mim pode o mundo desabar Se falta carnaval em fevereiro Ou se a crise quiser Ou se a crise quiser me sufocar Mesmo assim sou feliz Vivo a cantar Quando vejo uma mulher me rondar Pra fazer bem feliz Meu coração Mesmo assim sou feliz Vivo a cantar Quando vejo uma mulher me rondar Pra fazer bem feliz Meu coração O amor só consegue O amor só consegue me ensinar Que os problemas não vão me redimir E as mulheres que querem me amar São as mesmas que podem me engolir Sendo amado O pingente do prazer As mulheres se não podem prender Mas me ensinam Pra vida prosseguir Sendo amado O pingente do prazer As mulheres se não podem prender Mas me ensinam Pra vida prosseguir E agora vamos recordar os anos 60 Eu sempre estou caminhando Eu sempre estou caminhando A minha vida recordando Vestido como um vagabundo Eu ando em volta pelo mundo Eu ando em volta pelo mundo Só trago mesmo a guitarra Que tanto pra você toquei Você que tanto adorei Você que eu tanto adorei E sem pensar me abandonou Pois me trocou Pois me trocou Um certo dia Por um rapaz Por um rapaz Por um rapaz Rico e famoso Rico e famoso Famoso Mas eu te espero Penso em você Penso em você Cada segundo Se te ouvo alguém Você cansar Em algum canto Em algum canto Desse mundo Você bem pode Me encontrar E sempre estou caminhando E a minha vida Recordando Vestido como um vagabundo Marcelo Luiz Marcelo Luiz O Gênio dos Teclados Marcelo Luiz Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida Do que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras E depois de um novo beijo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil Levar algum pra casa Eu sonhava Eu sonhava mais e mais Pensando que te Tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas Separadas E depois um longo tempo De engano Tudo deu em nada E hoje E hoje meu corpo Te reclama Eu como meu tempo Em nossa cama Lembrando os momentos De desejos Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Só resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades Com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo Vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais E como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentando Começar de novo a vida E hoje meu corpo Te reclama Eu tomo meu tempo Em nossa cama Lembrando os momentos De desejos Doites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Só resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou E hoje meu corpo Te reclama Eu tomo meu tempo Em nossa cama Lembrando os momentos De desejos Noites de amor Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Só resto de sol E o tempo passa, teus olhos perdidos no vazio que você deixou E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Teus olhos perdidos no vazio que você deixou Tô precisando novamente de você E conquistar de uma vez teu coração Os meus dias sem você são como anos Quero acender de novo o fogo da nossa paixão Já descobri que sem você não faz sentido Os meus sonhos só tem graça com você Vou te levar meu grande amor ao paraíso Deixa disso, venha logo, vem me ver Me perdoa se eu errei Mas preciso te encontrar Te abraçar, te sentir e te falar Eu quero só você Vem me dar prazer Traz e volta o amor Que eu não podia entender Eu pensei que esse amor Eu pensei que esse amor Só iria me prender Descobri que a liberdade É você Eu quero só você Vem me dar prazer Traz e volta o amor Que eu não podia entender Eu pensei que esse amor Só iria me prender Descobri que a liberdade É você Já descobri que sem você não faz sentido Os meus sonhos só tem graça com você Vou te levar meu grande amor ao paraíso